Sou boiadeiro Vamos boiada, vamos boiada Repica o berrante, ô companheirada Vamos boiada, vamos boiada Repica o berrante, ô companheirada Sou boiadeiro, sou forgazão Tocando o berrante, cortando estragão E olerei, olerei Tocando o berrante, cortando estragão Eu saio de Minas e vou pra Goiás Tocando o boiada, eu e o capataz Dinheiro no bolso, eu tenho demais Eu sou boiadeiro de Minas Gerais Vamos boiada, vamos boiada Repica o berrante, ô companheirada Vamos boiada, vamos boiada Repica o berrante, ô companheirada Sou boiadeiro, sou forgazão Tocando o berrante, cortando estragão Te olerei, olerei Te olerei, olerei Tocando o berrante, cortando estragão Divisar goiana, eu faço a pousada Com os companheiros da minha jornada Deixo meu abraço pra toda moçada Me sigo feliz, vou cortando estragão Vamos boiada, vamos boiada Repica o berrante, ô companheirada Vamos boiada, vamos boiada Repica o berrante, ô companheirada Sou boiadeiro, sou forgazão Tocando o berrante, cortando estragão Te olerei, olerei Tocando o berrante, cortando estragão